Olá motocas, duas motos podem estar no forno da Honda nesse momento, em 250 cilindradas e ainda em 500 cilindradas. Já está aparecendo na tela o primeiro modelo, CL 250, uma moto que seria montada na base da Rebel, tanto na base do chassi quanto na base de motorização. Moto que viria com as rodas de liga, suspensão telescópica tradicional, tem guardapó na bengala, farolzinho redondo, você vê ali as quatro lâmpadas em LED bem no estilo da Rebel 500, o tanque mais clássico, mais abaixo já dá para ver realmente o motor semelhante ao da Rebel e o escapamento que faz aqui uma volta embaixo da moto subindo no estilo scrambler. Mais atrás a balança bem robusta, amortecedores e molas finalizando ali com o banco com a costura bem clássica, praticamente no mesmo nível. No tanque temos ainda um tanque pad, para posicionamento das pernas do piloto, grafismo bem suavizado e uma moto bem bonita, viu? Essa moto seria a inspiração, uma recriação baseada na CL 72, moto lançada lá em 1962, época em que as scramblers estavam nascendo. E quando as notícias começam a aparecer nos sites japoneses é porque as coisas estão realmente caminhando. Você vê que falamos há pouco tempo atrás da nova moto em mil cilindradas com motor da Africa Twin, agora a Honda já confirmou a moto a Nova Rock 11, deve ser lançada já em março e agora esses novos rumores bem fortes aqui de que uma nova 250 cilindradas está nascendo, já está no forno. O visual da moto agradou bastante, pelo menos aqui na minha ótica, já que as motos mais clássicas estão realmente fazendo bastante barulho no momento, uma moto nessa pegada tem tudo a ver. As informações dão conta ainda de que a Honda prepararia também uma moto nesse estilo, só que numa cilindrada mais alta, com motor de 500 cilindradas. Aí a moto ficaria com as rodas de liga, suspensão telescópica tradicional, mantendo ele o guarda-pó na bengala, segue o farol redondo, mas aí muda todo o estilo do tanque, a gente tem um tanque mais arredondado e o escapamento no estilo scrambler clássico, aquele escapamento que atravessa ele praticamente todo o meio da moto, né? Temos aqui uma proteção na parte de baixo, temos a balança assimétrica, o disco em ambas as rodas, ABS claro que de dois canais, uma pegada bem mais scrambler nessa moto de 500 cilindradas, a CL500. Se você curte novidade, se você curte informação do Mundo Duas Rodas, faz a sua inscrição, ativa esse sininho, hein? Além de você ficar por dentro de tudo que está rolando, você ganha ainda descontão na contratação do seu seguro Suhai. Fala com o André. E a moto vindo com esse motor da Rebel vai chegar aí na faixa dos seus 26 cavalos a 9.500 RPM, torque de 2,3 kgfm a 7.750 RPM, moto monocilíndrica com arrefecimento feito por líquido, câmbio de 6 velocidades, espera-se ainda a iluminação toda em LED e o ABS de dois canais. Por enquanto não temos informações a respeito dos modelos, apenas que podem ser lançados em breve, quem sabe já não rola alguma surpresa aí no próximo mês, né? Em relação ao modelo de 500 cilindradas, é aquele motorzão da CB500F, CB500X, já conhecido também da galera. Duas motos no forno da Honda, nesse estilo mais clássico. E aí, o que você acha da ideia? Boa pegada? Você pode comentar e deixar aí sua opinião, pintando novidade, eu volto e falo tudo pra você. Por aqui segue o jogo, eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande, beijo do Bill.